Vinícius Futsal Vicentino e sai da rua moleque hoje pela Copa Fair Play. Vocês fizeram um bom jogo, fizeram uma boa partida, mas infelizmente saíram com a derrota, 2x0. O time não conseguiu fazer os gols que precisa para ganhar o jogo. E eu queria saber a sua opinião, o que você achou do jogo? A gente começou muito bem no primeiro tempo com um belo ataque, com uma bela defesa. Mas depois que a gente tomou o primeiro gol, a gente se estabilizou e foi o que deu o segundo. Então, a torcida também, acho que a gente poderia ter dado o nosso máximo e ter melhorado muito mais. O time acabou sentindo demais aquele primeiro gol, porque era um momento em que vocês estavam bem no jogo e acabaram sofrendo gol. Sim, o primeiro gol atrapalhou muito o nosso psicológico e o segundo adiante. E a sua atuação? Eu acho que eu joguei bem, mas faltou finalização e posto de bola. Legal. Bom, agora é corrigir os erros nos treinos durante a semana para na próxima rodada o time conseguir essa vitória e para crescer no campeonato, né? Sim. Legal. Quer dedicar para alguém a apresentação de hoje? Quero dedicar para toda a minha família, que sempre esteve aqui no evento. Ah, que legal. O pessoal vai ficar feliz. Parabéns, viu, Vinícius? Para você, para toda a equipe. Boa sorte no campeonato. Obrigada.